MÚSICA Que não vem decifrar a ilha Quero ver que lá do nevoei um verdadeiro amor surgir do mar Chegando pouco a pouco em alto e flor de fogo A proa violando a ilha De lá virá você, de lá serei dos pés do meu amor Estarei no voo dessas aves, na fúria dessas ventanias Na dor da voz do afogado, no mastro destroçado, no barco que rompeu a filha Preciso me estender porque não quero ser a ilha Preciso me estender porque não quero ser a ilha De lá De lá De lá De lá De lá